Nesse vídeo, eu e Nathan estamos decididos a passar pela porta 50, mas para isso temos que passar pelas outras 49 portas, onde teremos que ativar alavancas, procurar chaves, achar passagens secretas, passar por salas escuras, fugir do monstro repleto de olhos e fugir muitas vezes do monstro Rush. Fazer isso vai ser muito difícil, mas bora lá ver se vamos conseguir passar da sala 50. Já deixa o like que esse vídeo tá muito legal. Olha lá pessoal, pra jogadores, a gente vai tentar jogar na porta 50 ou 40. Vamos lá, hein, chegar na porta 50, hein. Vamos ver, eu tô com dois look pica aqui, hein, pra nós tentar abrir as portas, hein. E se vocês não sabem, eu tô aqui com a vitamina antes de japa. Bom, eu vou apostar uma corrida com esses caras. O Nathan tá com vitamina? Duas vitaminas, né Nathan? Não, três. Três vitaminas? Não, é que o jogo já dá três. Ah, agora é três vitaminas então. Avisa, não esquece de me avisar, hein, que tem a... quando tá vindo o Rush, hein, tá? Tá. Porque senão daí eu fico pra trás. E espera, ó, se você correr assim, às vezes piscar lá, tão rápido, nós não conseguem chegar no armário, ferrou. Vamos lá, porta 7, hein. Porta 7, eu já vou ficar perto do armarinho. Por quê? Será que tá perto do Rush, Vim? Pai, só tem dor de armário aqui. E alguém... Seu Rush... Piscou, piscou. Piscou? E agora? E agora? Ai, achei um armário aqui. Piscou? Piscou mesmo? Piscou! Corre, negada! Tô aqui, tô aqui, entrei num aqui. Vamos ver. Passou o Rush, hein. Já morreu gente, hein. Não, menos aquele cara. Cadê? Ficou eu, você e mais alguém? Tem mais alguém? Não, ó, ele tá ali. Ah, tá, ele foi ligeiro, ele entrou antes, né? Não. É, ele entrou antes. Vamos lá, tô esperando vocês aqui na frente. Aproveitar, pai. Ó lá, aqui precisa de coisa, eu não vou gastar meu look pic aqui, porque deve tá fácil, né? Ah, não, pai. De primeira achei a chave de um isqueirinho. Já achou? Uma chave de um isqueiro. Então vamos lá, tô te esperando aqui já. Aí, vou abrir. Sala 11, vamos lá, abre a sala 11 pra nós, hein. Não, o olho. Tomar. Ixi, o olho tá aqui? Tem que ir de costa? Pode olhar, ó, pai. Pelo aqui, ó, só quando tá fechado. Ixi, ai, ele abriu a porta e eu tomei dano também, é. Você tomou muito dano, Nata. Pô, cara, de novo, cara. Meu Deus, pai, eu tenho que olhar pelo olho bem na pontinha. Então, mas você tomou muito dano, hein. Vamos lá. Cuidado, vê se não tá vindo rush aí. Ô, pai, ô, pai, de você achar um remédio, me fala, tá? Não! Um remédio, um remédio. Tá, coisa aí, eu falo pra você, então. Parte dos, agora é a parte dos quadros, né? Xiu, pai. O quê? Ô, pai, me dá, coloca aí. Coloquei, vai lá. Eu vou colocar. Vai abrir. Não, falta um lá, ó. Tá com o cara aqui, ó. Tá vendo? Não, ele vai colocar. Você vai pegar? Vou pegar e colocar. Tá, mas cadê o outro? Aqui, ó. Tá com ele, tá com o Zé Mané, ele não coloca? Coloca. Você tem que colocar do outro lado agora. Aí eu coloco aqui, ó. Sim. E aí eu tiro. E abre. Coloco. E coloco aqui. Coloca errado. Vamos lá, vamos lá. Se esperta, se não, hein. Eu fiquei rápido, só porque eu coloquei errado. Tá, é. Ô, pai, de você achar um negócio que cura, me fala, tá? Tá. E não usa, porque eu preciso mais do que você, porque eu tirei muito dano. E tomara que eu chegue na porta, tá 150. Tomara que eu passei a 50. Ô, pai, o jogo atualizou. Eu achei ouro em vez de moeda. E o ouro dá mais moeda do que moeda. É porque é o ouro, as moedas é feitas de ouro, será? É. Vamos lá, eu tenho aqui o negócio de abrir, vamos lá. Vamos ver, ele achou a chave, né? Não, não, já achei. Achou? Abriu os armazes do Tuki. Não tá, hein? O cara achou. Achou? Ah, tá, senão eu ia gastar aqui, porque eu tenho o look pic aqui, ó. Não, só eu gasto quando tá escuro, porque escuro é mais bom. Ah, é, verdade, hein. Olha lá, ele entrou? Entrou, neguinho? Vê aí. Vê qual que é, vê qual que é. Tá vindo? Sim. Tá vindo? Sim. Então ferrou. Consegui. Passou? Ah, não tá vindo. É só uma trollagem do malandro. Ele tá vindo. Agora tá vindo? Sim. Ah, você pegou o meu armário, Zéuela. Ai, 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 agora ferrou. Morri? Ah, não acredito. Você falou que não tava vindo, você pegou o meu armário. Olha o papai, onde ficou aí, ó. Tadinho de mim aí, ó, onde eu tô. Ah, não, cara. No que eu saí do armário, você entrou no meu armário, né? Eu achei que não tava vindo, mas aí eu escutei um barulhinho. Ah, não, cara. Não acredito. Tava quase, hein. Olha lá, porta 20. Eu vou ir a sair correndo do cara. Pegou meus lookpicks lá? Não dava pra pegar, será? Não. Não dava, porque de amigo não dá. Olha o cara. Cara, ficou bem pra trás, né? Cuidado aí. Se não aparece o Rush, aí já era, hein? Já sabe, né, o que acontece. Sim. Baixa a alavanca lá, ó. Tá aqui. Não tá não, hein? Passou já, pelo outro lado. Ô, cara, tu não tá me dar alavanca? Passou também. Vai, vai, antes que apareça o Tss, que você já sabe que você tem pouca vida. Olha lá onde tava, ó. Tem que ficar ligeiro, hein? Se escutar o Psyu aí, ó. Tomara que ele vai primeiro, porque eu quero ficar rápido. Vai lá, ele passou, mas fica ligeiro com o Rush, hein? Ó, essa é por aí, né? Pelo túnel. Liga meu isqueiro. Isso aí, vamos lá, ó. Opa, eu só tenho uma vitamina agora. Só um, gastou duas. Porta 24 agora que não está, hein? Vamos lá. Fez barulho? Fez? Enganei, enganei na casca do ovo. Não tá vindo o Rush, então? Ó, pai, o que é esse quadro? Esse quadro, essa pintura tem o título de a única festa da pizza. A última festa. Então, depois dessa festa aí, o que aconteceu? Será que os monstros pegaram eles? É, pegaram. Tem que achar a chave, hein? Já aproveita pra ver se não acha o curativo, hein? Ó, pai, tá me curando a minha vida sozinho, ó. Não, parece que subiu um pouco, né? É, parece. Às vezes nós pegamos o curativo e nem percebemos também, né? É, e também a gente pegou um negócio desse, ó. Que é a vitamina e o controle. Vamos lá, se você achar uma vitamina aí, o pessoal vai deixar o like no vídeo, né, Nigão? Achou a chave, hein? Também merece o like, né, Nigão? Merece o like quando esse relógio estiver marcando a hora desse cara ir embora. Vai lá, chama ele, chama, chama. Aí, vai lá, chama ele. Piscou. Vixe, será que vai dar tempo dele? Ó lá, aí vai vir a morte dele. Cuidado, cuidado, volta. Volta. Passou. Não! Ah, você saiu. Ah, eu achei que ele já passou. Tem que esperar. Mas se você vir, pai, eu fiz um pouco que eu consegui ver ele. Aham. Meu Deus.